Fala pessoal, seguindo então com o nosso jogo aqui o Days Gone No último vídeo a gente parou aqui no mecânico Então vamos dar continuação aí ao nosso jogo em busca dos troféus Vamos seguir lá para o nosso objetivo No último vídeo aí vocês viram que a nossa moda ficou pronta O mecânico arrumou ela aí, sob pressão Mas arrumou, então vamos seguir lá para o nosso objetivo Lembrando que a gente não pegou nenhuma horda de frenéticos ainda Por enquanto né, acho que não vai demorar muito não Vamos seguir lá para o nosso objetivo Está aqui derrapar né, tem um troféu também relacionado a essas derrapagens Eu acho que são, se eu não me engano, 10 minutos derrapando Mas é cumulativo, basta apertar R2 e tocar bolinha né, para derrapar, beleza Então vamos experimentar aqui Moto perdida Beleza, então eu estou falando aqui se a nossa moto cair em algum lago, algum rio É basta a gente apertar o todo escurinho no mapa que ela vai estar localizada em algum ponto É, vamos ver né, como é que vai funcionar isso aí Vamos colocar para lá, derrapagem, olha lá É só apertar R2 Para a gente derrapar ó, desse jeito aqui ó Vamos ter que acumular 10 minutos derrapando desse jeito né Tem um ponto aqui de uma nave né É, vai ter uma nave não, é neve Vai ter uma neve e a gente pode deslocar Ficar apertando o botão de bolinha para poder A gente derrapar É um ponto mais fácil né O problema é encontrá-lo né Vamos ver onde é que eu parei aqui Cadê o ponto que a gente vai, olha lá Acho que eu vim para o lado errado hein Vamos deslocar para cá Olha, tem alguns frenéticos aqui, eu estou ouvindo Ó Vamos seguir aqui a estrada Onde é que eu estou aqui, ó Beleza, estamos no caminho certo Acabei voltando para lá, olha Em mesmo lugar O que eu tenho que fazer aqui Vamos ver Eu tenho que atravessar o rio aqui Beleza Ah, aqui ó Achei o caminho, vamos embora Bom, esse é o caminho aí Bora lá Vamos pegar um atalho aqui, ó O problema é a gente encontrar os frenéticos né Eles são muito rápidos aí Ó Estou ouvindo eles gritando aqui, ó Ó Aí, ó Não cai não, filho Não cai não, filho Pô, mano, me ajuda aí Pô Lutar ou correr Às vezes a melhor estratégia é fugir Se tiver energia, pressione L3 para correr Beleza, por enquanto estou na moto Tem gasolina Eu acho que encontrei aqui uma ordem de frenéticos aqui Era para ter encontrado não, hein Caramba, ó Quanto sangue aqui, mano Olha aqui Caramba Estressalharam o cidadão aí, ó Beleza, vamos seguir aqui em frente Para o nosso objetivo Estamos quase lá, né Pô, onde é que a gente está aqui? Putz Tem que subir Caramba, velho É, tem que sair para o lado dos frenéticos lá mesmo Tem que dar a volta aí, ó Estragou a moto, está de sacanagem, bicho Brinca não, velho Tá, mas e aí Não consigo nem sair dela Como é que conserta a moto? Vamos lá Impossível consertar a moto na água Então empurra A moto está estragada, velho Não é possível, velho Tem uma casinha aqui Será que tem alguma coisa aqui? Tem um porrete Não, tem uma picareta aqui É, mas tem que trocar pelo porrete Tem alguma coisa aqui dentro? Tem um corpo Sucata Beleza Ó, tem alguns curativos aqui Uma bomba O que é que é isso aqui? Entendi, foi nada Isso deve resolver Beleza Vamos consertar a nossa moto Beleza É para a gente poder salvar o vulgar Ok Como é que vamos consertar a nossa moto aqui? A azulina já está em 55% É bolinha Vamos lá Segura a bolinha Ah, é apertando bolinha Que conserta Isso aí Tem um ponto de interrogação azul ali no mapa Pessoal Observe ali embaixo Esses pontos Quando aparecem São pontos de interrogação Se não me engano É isso mesmo Para a gente poder salvar Sobreviventes A gente salvando sobreviventes Acho que você tem que salvar 10 É isso mesmo Tem que salvar 10 aí Para a gente poder Ganhar troféu O problema é que eu não sei para onde vai aqui Deve estar para cima Deixa eu ver o mapa aqui Vou dar a volta melhor mesmo Vou por aqui A questão que tem introversão Dexfenético Só um aqui Ó Será que tem que ser no túnel aqui? Não No túnel não é Ah É ali no local mesmo Deixa eu descer da moto aqui Vou matar um cara de gente aqui Vamos lá Caramba velho Desce o cacete Desce o cacete Vai vai Bate pô Bate pô Isso Isso Rapaz O bicho é duro na queda Não morre Que isso bicho Ainda derrubou minha moto ainda Vamos lá Vamos lá Vagazinha vai Olha lá tem um lá Deixa eu marcar ele Rapaz Rapaz o bichinho Mas Tá doido Deve ter um gerador por aqui Um gerador Com certeza tem um gerador né meu filho Agora o problema é o seguinte São esses fenéticos aí Como é que vai matar eles Tem um ali dentro Deixa por trás ele aqui pra ver se eu pego ele Pega, pega Pega pô Aí garoto Isso aí Beleza O que que tem pra nós aqui Tem nada né Aí ó Ó Aqui não é Tem um Uma maca aqui Hum Quirozene Também não quero Vamos ver Vamos ver o que que tem pra Bingo Tá aqui Ó Entendi Foi nada Vamos lá Saí Vamos ver aqui Tem um gerador aqui ó Anda logo filho da puta É bom você ligar Olha a boca rapaz Preciso achar gasolina Ixi Gasolina Cadê gasolina Tem um corpo aqui ó Beleza Cadê gasolina E agora Aqui Achei um galão de gasolina aqui Aqui tem querosene Não sei se é mesmo Não Mas não adianta Não vai adiantar nada Cadê gasolina 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 Vamos ver aqui Achou garoto Achou gasolina Eu tô achando que eu tenho Que chamei a moto Primeira Eu vou chamei a moto Primeira Aqui Põe ela em pé Vai Isso Pega o galãozinho Isso Bota gasolina Isso Isso Agora Colocar no gerador Bom Eu acho Que é isso Mesmo Vai dar ruim Tô vendo Que vai dar ruim Quer ver Quer ver Quer ver Eu sabia Eu sabia Porca deles Nem tô vendo Ai meu filho Vai Caramba Não erra caminho Nem não Tá vindo ali Tá vindo Vai 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 Caraca Velho Cadê os Cadê eles Cadê eles Não Para lá Atrás Eu acho Que tem Bastante Isso Quer ver Olha Tem bastante Lá Ó Ó Tinha Quatro Já que eu Assegatrizar Aqui Acho que não Meu Rifle Sei Lá Quer ver É Não 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 Mas Qual Que Objetivo Agora Ela tem Que Lá De Novo Mas É Possível Tem Que Voltar Pra Lá Vou Ter Que Matar Esse Primeiro Então Aqui Ó Vem 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 Pude Descer O Cacete Quer Vem Cadê O Burrete Vem 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 Ui Puta Merda Errei Vem Bate Caramba Isso Isso Taro Taro Ó Tem Mais Um Lá Deixa Marcar Ele Vou Ter Que Voltar Para Lá Para Você Vê Pô Mano É De Sacanagem Deixa Voltar Lá Pé Tem Aqui Pega Ele Por Trás Vai 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 Isso Isso É Bom Vamos lá De novo Vai 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 Esconde Aqui No Toco Vai Até que Não tem Muito Não É É É É É É É É Por Enquanto De Boa Né Vem Pra Cá Vem Pra Cá Vai Vai Isso Nossa Bicho Mas tem Muito Ali Vem Cadê Coque Tem Molotov Tacar fogo Neles Ah Cadê O Fogo Isso Isso Aí Explodiu Neles Que Beleza Ó Matou Os Três Muito Bom Muito Bom Pois É E agora O que Tem que Fazer Aqui Qual Que Objetivo Aqui Não Sei Não Sei Objetivo Enquanto Criativos Esterilizados Beleza E E aí Dentro Da Nero Aqui Ah Muito Bom Beleza Vamos encontrar Alguns Curativos Dá pra Abrir Pra Forra Também Vamos lá Curativos Tem um Aqui Mas Tá no Máximo Já De munição Será que Dá pra Carregar Acho que Não dá Não Porrete A Pistola Bom Aqui Tem um Curativo Muito Bom Curativo Beleza E aí Aqui Achei Os curativos Olha Injetor Injetor De Nero Da Nero Injetor Da Nero Pode ser Encontrado Dentro De Unidades Médicas Móveis Da Nero Nos pontos De controle Da Nero Use-os Para aumentar Permanentemente Sua saúde Energia Ou foco Beleza Saúde Foco Energia Acho que Energia é melhor Acho que Energia é melhor Rapaz Deu uma injetada No corpo Ganhou Troféu Vivendo Melhor Com Não sei o que Tem três Pontinhos Mas ganhamos Um troféu Beleza Vivendo Com Alguma Coisa Tem uns Comprimidinho Aqui Dormir Não é Até cansado Não Dá para Aguentar Ainda Tem um Negócio Que não sei Deve ser Colecionável Armário De armas Aqui Beleza Disponível Tem um Pistola Disponível Munição Está cheia A besta Também É primária Beleza Vou voltar Aqui Tem alguns Colecionáveis Por aqui Deixa eu Vim para o lado De cá Agora O que Tem aqui Tem uma Garrafa Tem um corpo Estendido Ao solo O que Tem nele Aqui Muito bom Sucata A gente tem que recolher Se eu não me engano São 971 Itens É isso mesmo 971 Itens De corpos Mas tem que ser Corpos humanos Não pode ser De frenéticos Não Tem um armário Aqui Vamos ver O que Tem no armário Tem uma Garrafa Aqui Está cheio Também Beleza Isso aqui O que É Tem que levar Os coletivos Para algum lugar Isso aqui É um ponto de controle Da Nero Beleza Deixa eu sair Aqui Tem um carro De polícia Provavelmente Munição Deve ter Aqui Minha moto Está lá na frente Deixa eu Abrir Aqui Minha munição Está cheia Não sei Como é Que carrega Isso aqui Deixa eu pegar Minha arma Aqui Ver Minha 10 de 10 Essa aqui Tem 4 de 10 Como é Como é Que faz Para carregar Ah Garoto Isso aí Pô Não é Possível Agora Deu Deixa eu Pegar a pistola Aqui 10 de 20 Carregar Não tem como Carregar Não é Minha besta Também está Cheia Beleza Pessoal Então vamos Seguir aqui Com o jogo Nós vamos Para cima Aqui Agora É Aqui Nesse ponto Aqui Exatamente Beleza Então vamos Lá Pegar Nossa motinha Ali Nossa motoquinha Já tem Uma cadula Também Na frente Vamos Pegar Nossa moto Aqui Se ninguém Roubou Ela Ainda Está bem Aqui Normal Vamos Lá Vamos Pegar Ela Para A gente Seguir Em Frente Como é Que está Gasosa Não dá Para Ver Bom Deixa eu Ver Esse aqui Mesmo Esse é O caminho É Isso Mesmo Seguir Retro Para Para Cima Deve Encontrar Algum Frenético No meio Do Do Caminho Também Ó Como é Que é Aqui Mesmo Deixa eu Ver Aqui Acho Que Eu Tenho Que Seguir Só A Estrada Aqui Mesmo Acelera Acelera Tem Encontra O combustível Se não Um instantinho Que eu Desligo Acabo Tem Um Animal Ali Que Merda Essa Vai Batendo Ele Vai Bater Bloqueado Aqui Agora Não Tem Caminho Errado Estou Voltando Aí Aqui Mesmo Vai Ter Que Subir Aqui Acho Que Aqui Mesmo Isso Isso Garota Tem Gasolina Aí Gasolina Segui Estrada Que Leve Curativos Esterilizantes Até Browser Vamos Lá Então Né Rezar Para Não Cabar Gasolina Ficar De olho No Mapa Senão Toda A gente Se Perde Mas Eu Acho Que É Por Aqui Mesmo Tem Um Ponto Dá Para Ver Gasolina Aqui Quanto Tem Deixa Eu Ver Não Dá Para Ver Não Só Que Tem Gasolina Aqui Tem Por É Por Simo Tem Caminho Errado Tem Voltar Aqui Por Aqui Tem Que O O O O Carro Tá Bono Rali Ó Pegando O Jeito Da Coisa Aqui Beleza Nós Chegamos Nosso Local De Origem O O O O O Segundo Segundo Capítulo Não É Isso Mesmo O Segundo Capítulo O O O O Iniciou Ele Vamos Ver Se Tem Gasolina Aqui Ainda Pra A gente Poder Completar Aí Sim Ó Beleza Solta o Galãozinho Mano Solta Solta E Guardar Mota Isso Pode Descer Da Mota Vamos Lá Curar Nosso Amiguinho Coitado Coitado Tá Perrengue Cadê Ele Buser Buser Oh Morreu Vixe Mari Impossível Né Mano Virou Opa Caralho Dick Eu Podia Ter Estourado A Sua Cara Cara Tá Tirando Cochilo Lí Plena Pandemia Pandemia De Zumbi Global Zumbi Não Né Frenético Zul Rippers Valeu Valeu Eu Vou Melhor Claro Que Vai Tem Que Melhor Tá Danado Desse Jeito Opa Missão Concluída Muito Bom 3.000 XP 3.904 Pontos 6.550 Se Mandar Acampamento Copeland 750 De Confiança 1750 Bom Pelo menos É Cumulativo Né O Que Parece Histórias Continuar Nenhum Patriota Com Fome Encontra Acampamento De Emboscada Da Torre De Rádio De Cascade Isso Mesmo Acho Que É Cascade Vamos ver se tem Alguma coisa Para nós Aqui Arma Não tem Nada Aqui Pistola Muito Disponível Que A Que A Gente Tá Com Ela E A Besta E A Besta Né Beleza Pô Buzzi O cara Só Quer Dormir Eu Lá Me Ferrando E O Cara Dormindo Me Avudei Né Bom Galera Acho Que Já Está Chegando O Final Do Nosso Víde Está Ficando Um Pouco Longo Já Né Vou Parar Por Aqui E No Próximo Vídeo A A Partir Desse Ponto Ok Bom Então Peço Vocês Que Chegaram Aqui Gostaram Do Nosso Vídeo Gostaram Do Nosso Conte Outra Comente Compartilhe Mas Principalmente Se inscreva Em nosso Canal Seu Apoio Muito Importante Para Que A Gente Continue A Produzir Os Nossos Conte Beleza Galera Então Já Meta o Dedo No Like Já Meta o Dedo No Botão De Se Inscrever Que Isso Vai Contribuir Muito Com O Canal Um Forte Abraço A Todos E Até O Próximo Vídeo Vídeo